Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor para o assembleano. A paz de Deus para o cristã do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os cidadãos evangélicos ou não. Seja qual for o modo que você gosta que lhe salde. Mas eu entendo que a melhor saudação que existe é esta. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Aqui estou eu, mais uma vez, para levar uma palavra de fé, de ânimo, de coragem para você e toda a sua família. Estamos falando sobre emancipação. Este é o nosso tema em mais esta reflexão. baseado em primeiro Pedro, capítulo 1 e verso 4 em diante, onde Pedro diz, A CIDADE NO BRASIL Acrescentai a vossa fé a virtude, a virtude a ciência, a ciência a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade e a piedade ao amor fraternal. E ele ainda diz, porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis ante ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também diz em Coríntios capítulo 13, Quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei das coisas de menino. Isso quer dizer, agora eu sou emancipado. Paulo mesmo teve que deixar as coisas de menino e ser emancipado. A quem ele se referiu isso? A uma igreja que era, até certo ponto, menino em Cristo. Paulo teve muito trabalho com a igreja de Coríntios, porque ele teve que falar de coisas de menino para aquela igreja. Já a igreja de Éfeso foi uma igreja mais madura, mais adulta, e logo Paulo já tratou de assuntos mais profundos com aquela igreja. Você não encontra assuntos profundos em Coríntios, mas você encontra assuntos profundos quando Paulo se referiu à igreja de Éfeso, à igreja de Gálatas, aos Colossenses, porque eram igrejas mais adultas. Ao menino você não fala coisas difíceis de compreender. Você fala coisas mais fáceis, simples. Porém, em um adulto você pode falar coisas mais profundas, porque eles são adultos e eles estão mais capacitados para ouvir. Então, não tem jeito de saltar a nossa adolescência. Ter vida própria antecipada não funciona. Isso causa um distúrbio. A vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Um homem não cresce de uma hora para a outra. Uma planta não cresce de uma hora para a outra. À medida que o tempo vai passando, o sol vai batendo sobre aquela plantação e ela vai crescendo, deixando de ser uma planta menina e qualquer inseto lhe pica e pode até lhe matar. Mas dificilmente um enxame de insetos pode matar uma planta emancipada, adulta. Ela recebe bombardeios de todos os lados, mas ela tem já raízes profundas e ela não morre. Ela pode ficar depenada, sem folhas, mas ela não morre, porque ela já está emancipada. Ela já tem raízes. Então, vem os insetos. Pode levar suas folhas, mas não a seiva, não o talo, não o grão. Quando um crente em Cristo Jesus está com raízes profundas e emancipado, vem doutrinas até lhe dizendo que o profeta é falso. Até lhe dizendo que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não faz diferença alguma. Até lhe dizendo que a ordem, conduta e decência de uma mulher, de um homem, isso não faz diferença. Deus só quer o coração. Se você é emancipado em Cristo, você diz, não, faz diferença, sim. Faz diferença, sim. Porque você está emancipado em Cristo Jesus. Paulo não teve muito trabalho com a igreja de Éfeso. Como ele teve com a de Coríntios. Porque a igreja de Éfeso estava emancipada. Ela ainda não tinha vida própria, a igreja de Coríntios. Porque emancipação significa ter vida própria. Emancipação significa ter vida própria. Ai de nós, se não fosse a igreja de Coríntios. Mas ai de nós, se não fosse a igreja de Éfeso. Porque ali Paulo pregou predestinação, coisa profunda, que ele já não pôde falar à igreja de Coríntios. Porque ela ainda era menina e não poderia entender essas coisas. Josué é um tipo do Espírito Santo. E Caleb um tipo daqueles que ficam ao lado do Espírito Santo. Tipo de alguém que tem vida própria. Quem é emancipado em Cristo, quem tem vida própria em Cristo, não importa o que aconteça ao seu redor, não importa até que a pessoa que você mais ama na igreja se vá. Tem algum problema? Você continua tendo vida própria ao lado do Espírito Santo. Quem tem vida própria, não importa que os seus ícones ou os ícones de sua vida, se vá por alguma razão ou outra, não vamos discutir esse mérito. Mas quem tem vida própria, não está segura em elemento humano, porque todos eles vão passar. Para começar, eles são humanos. Mas quem tem vida própria é emancipado, fica igual Caleb e Josué. Caleb, tipo do Espírito Santo. Josué, tipo daqueles que ficam ao lado do Espírito Santo. Só depois que o rapaz sai da fase da infantilidade, da meninice, é que ele tem vida própria. O cristão também, só depois que ele sair da independência e só depender de Deus, é que ele terá vida própria. Vida própria não é para quem está o tempo todo na dependência dos pais. Um jovem que ainda está debaixo da saia, linguagem popular, dos pais ou da mãe, ele não poderá ter vida própria. Mas quando ele tem uma independência, e futuramente nós vamos mostrar que a independência não significa se rebelar e dizer eu não preciso de mais ninguém. não. O moço, quando tem vida própria, quando conquista esse ponto da vida de ter vida própria, ele não diz assim, eu não dependo mais dos meus pais. Não, ele depende. Ele é um dependente até certo ponto. Depende sim. Nós todos dependemos um do outro. Mas o que eu estou lhes mostrando que vida própria, emancipação, significa você receber a adoção. Você receber naturalmente, espiritualmente, a adoção. E Deus falar com você. E você falar com Deus individualmente. A experiência dos seus pais não mais valerão para você. As boas experiências de seus pais, de seus avós, de seus antepassados, para o que tem vida própria, não mais valerão. Só vale a experiência que ele tem com Deus. Você precisa ser emancipado em Cristo. Quando você se emancipar, você não mais contará com experiências de outrem. Você mesmo desejará ter a sua experiência com Deus. Isto significa ter vida própria. Quanto mais o cristão tem tempo na mensagem, mais ele depende de Deus. Mas ele é um dependente de Deus. Vida própria, repito, não significa não depender de alguém. Mas emancipação, vida própria, significa você depender todo e completamente de Deus em primeiro lugar. Ninguém, absolutamente ninguém na sua vida lhe valerá mais do que o seu Deus e a sua experiência com Deus. Vamos falar disto em reflexões posteriores. que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te ajude a ter vida própria, hoje ainda. Que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti, minha irmã. Para que você saiba cuidar melhor do seu esposo, de sua esposa, de seus filhos. Uma moça que não tem vida própria, ela deixa a desejar na cozinha, deixa a desejar no lar quando casa, deixa a desejar em muitos aspectos. Porque ela vive uma vida ainda na dependência de pais. Não deveria nem se casar uma moça que ainda não tem vida própria, que ainda não tem emancipação. Tudo bem. E a igreja? Pode se casar com Cristo? Pode estar casada com Cristo ainda na independência? Não, ela tem que ter vida própria. Ela tem que ser emancipada em Cristo Jesus. Nascer da água e do Espírito. Jesus deu isso a Nicodemus. Jesus deu esta receita para ele. Nascer da água e do Espírito. Que Deus te abençoe. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o nada, tudo Ele é. Sou a fraqueza, Ele é o poder. Eu sou o barro em Suas mãos. Sou o barquinho, Ele é minha direção. Eu sou a pergunta no ar. Ele é a resposta sincera. Perdida eu estava e Ele me achou. Bem antes de eu ser Ele era. Ninguém me amava como Ele me amou e agora me fez um herdeiro dos céus. Por isso eu digo, sou dEle e Ele é meu Deus. O que eu devia, Ele é meu Deus. Eu sou a sede, Ele é minha salvação. Eu sou a pergunta no ar. Eu sou a pergunta no ar. Ele é a resposta sincera. Perdida eu, Ele é minha salvação. Perdida eu estava e Ele me achou bem antes de eu ser Ele era. Ninguém me amava como Ele me amou e agora me fez um herdeiro dos céus. Por isso eu digo, sou dEle e Ele é meu Deus. Eu sou dEle e Ele é meu Deus. Ele é meu Deus. Ele é meu Deus. Ele é meu Deus. Nas tempestades faz acalmar. Nada eu tenho, rico da fé. Ele é meu tudo, nele o mundo vou vencer Eu sou a pergunta no ar, ele é a resposta sincera Perdida eu estava e ele me achou bem antes de eu ser, ele era Ninguém me amava como ele me amou e agora me fez um herdeiro dos céus Por isso eu digo sou dele e ele é meu Deus Ninguém me amava como ele me amou e agora me fez um herdeiro dos céus Por isso eu digo sou dele e ele é meu Deus Amém Amém